E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Ataque no Titan 2. E galera, neste vídeo aqui, eu queria comentar sobre alguns dos trajes alternativos da edição Deluxe. A gente teve algumas imagens divulgadas. E também um pouco sobre a pré-venda americana do Xbox One e do PS4. Antes de mais nada, eu só queria divulgar mais uma vez algumas comunidades do Amino. Pra quem não sabe, o Amino é um aplicativo de comunidades. E existem duas comunidades parceiras do canal, que estão até mesmo divulgando meu trabalho lá. Que é o Anime e também o Otaku Life. São comunidades focadas em animes, mangás e cultura oriental de forma geral. Então tem bastante variedade lá dentro. Eu vou deixar o link pra que você possa baixar o aplicativo no iOS ou no Android. E também o link de cada comunidade. Só lembrando que pra acessar essas comunidades, você clica no link da descrição no seu celular, no aplicativo do YouTube. Que ele vai te direcionar direto pra comunidade, se você já tiver baixado o aplicativo do Amino. Então é bem tranquilo, baixe o app e entre nas comunidades. Eu também vou estar reorganizando a área de parceiros aqui de baixo. Então vocês vão ver um pouco mais organizado. E no final dos vídeos eu vou tentar lembrar vocês da galera que tá fazendo parceria com o canal. Até pra divulgar o trabalho do pessoal. Até mesmo o trabalho do Supreme Otaku Gamer. Que recentemente fez uma análise de Dragon Ball FighterZ. Enfim, isso vai ser organizado nos próximos vídeos. Agora indo para as informações. Vou começar a falar sobre a edição Deluxe. Bom, na edição Deluxe, como vocês sabem do último vídeo. Nós vamos ganhar alguns trajes alternativos. Então você vai ter em várias datas a adição de trajes alternativos. Que segundo o layout que foi fornecido, eles serão cada pacote. Então, ah, um traje ele vem em um único pacote. E você pode tanto pegar a Deluxe pra receber tudo como se fosse uma espécie de Season Pass. Como também comprar separadamente também no dia que eles forem sendo lançados. Só lembrando que a edição Deluxe desse jogo, ela não inclui uma expansão apenas trajes. Então, saíram novas imagens dos primeiros trajes que nós temos. Sendo estes previstos para o dia 15 de Março e dia 22 de Março. Do dia 15 de Março, nós temos o traje delinquente do Eren. Onde a gente vê uma imagem que se assemelha muito a Jojo realmente, né? Bem semelhante. Nós temos a roupa chinesa da Mikasa. Também tá bem bonito. A roupa do Levi, que é ele com uma jaqueta de couro. E no caso, no dia 22 de Março, já temos o traje criança do Armin. Ficou bem aí zoado, ao meu ver. O traje palhaço do Jin. O traje Kong-Fu do Kone, que mais parece um traje ninja do que qualquer coisa. Mas ele é chamado pelas traduções de Kong-Fu. O traje da Sasha de líder de torcida. Também achei legal. E a tão esperada Gothic Lolita Krista, né? O traje de Lolita Gótica da Krista. Porque todo mundo adora uma Lolita. E se você dizer que não, você está mentindo pra si mesmo. Enfim, né? Tá aí o traje da Krista, né? Zoeiras à parte. Eu achei o design legal deles. E fora esses trajes, também serão lançados, como eu comentei. Mais trajes no dia 29 para Rainer, Bertodo, Eni e Amir. No dia 5 de abril, pra Heng, Erwin, Mikasa e Krista. E no dia 12 de abril, você vai ter pra Eni, Sasha, Yami e Heng, né? Você tem cada um desses trajes aqui, embora eles ainda não tenham fotos. Tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo anterior, de Attack on Titan 2. Onde eu descrevi cada um desses trajes, fazendo a tradução do inglês. Eu acho que não vale a pena eu retomar exatamente o que eu comentei lá. Porque não saíram novas screenshots quanto aos demais trajes. O maior problema disso aqui é o preço que ele tá custando na Playstation Store americana e na Xbox Live também americana. Não saiu um preço brasileiro e a Steam ainda não ganhou sua pré-venda aqui na nossa região, é claro. Eu só vou comentar sobre isso aqui, porque é importante a gente retomar algumas informações e pra galera do Xbox ter uma novidade bem interessante. Bom, se você fizer a pré-compra do jogo, você vai receber o traje da Krista e Amir em ambos os consoles. E no caso do PS4, um Avatar 7. No Xbox One, você vai receber o traje do Rainer e do Bertoldo também, se você fizer a pré-venda. Os trajes desses dois personagens... Os trajes desses dois personagens, ou seja, do Rainer e do Bertoldo, eles estão apenas previstos para o Xbox One e para o Switch. Embora a gente também creia que todos esses bônus irão para o PC. Mas a informação oficial que eu trouxe pra vocês há alguns dias atrás, bate com a pré-venda, no caso do Switch e One. Então é esperar pra ver a confirmação deles no PC. Eu não sei por que que eles não estão na versão de PS4, mas até a Playstation Store, ela tá reafirmando isso, que eles não vão estar disponíveis. E se a Koei pretende mandá-los depois. Foge do meu conhecimento e é até algo que eu critiquei. Até porque você tá pagando pelo mesmo jogo em todas as plataformas. Então é bem complicado a gente assumir o porquê e tudo mais. Mas enfim, né? É bem uma situação bem delicada realmente, até porque você tá lesando uma parte do seu player base. É complicado. Mesmo sendo trajes que, na prática, no gameplay não afetam, mas por que que tem no Switch e no One, e provavelmente também terá no PC, e não tem no PS4? Fica complicado de dizer, né? Só que se você compra o jogo antes de 16 de abril, ou seja, a pré-venda é válida pra isso também, você vai receber Eren, Levi, Mikasa e Armin também, com trajes alternativos, tanto no Playstation 4 como no Xbox One. Lembrando que todos esses trajes aqui, que eu falei, nomeei pra vocês, são trajes com roupas casuais. Isso já havia, sim, sido anunciado anteriormente, então não temos um mistério quanto a isso. E ao a gente ver o preço da brincadeira, vocês podem ver que de 60 dólares, que é o jogo base, normalmente nos Estados Unidos, eles pularam pra 100 dólares com a edição Deluxe, assim como eu comentei no vídeo anterior. Então você tem a edição base por 60, o que é o preço normal americano, deve vir ou a 200 ou a 250, dependendo da produtora, e o Attack on Titan Deluxe Edition, ele custa 100 dólares. Aí eu já não sei qual vai ser o preço da Koei Tecmo, em relação a essa conversão. Ainda assim, você pagar 40 dólares em roupa, e pela quantidade de roupas que vem na Deluxe, que serão 20, é bem complicado. Você tem 20 roupas ali, que serão lançadas posteriormente. Eu não acho que é um valor muito justo. Eu só espero que cada roupa, quando for vendida de forma individual, o valor fique mais interessante pra gente, porque normalmente acontece aquela coisa da conversão de dólar pra real, em complemento, ficar mais barato do que você comprar uma edição mais elaborada, por exemplo. Mas enfim, é esperar pra ver. Eu farei outro vídeo, quando for anunciado os preços brasileiros, do PS4, Xbox One e Steam. Sair tudo junto, tudo em um único vídeo. Senão, eu irei fazendo um vídeo pra cada coisa. Então vocês vão ficar informados aqui no canal. E só uma coisa interessante, como eu disse pro Xbox One, se você tem o Xbox One X, ele vai ter uma otimização para o console, o que é bem interessante. Então, a Microsoft tá realmente fazendo várias parcerias, no caso do Xbox One X Enhanced, são aprimoramentos do console, com diversas produtoras. E me surpreende ver isso, porque muitos jogos ali orientais, como Attack on Titan, Dragon Ball FighterZ, Sao Fatal Bullet, todos estão recebendo essa otimização. Eu sou um dono do videogame, eu acho que é um videogame muito bom, só que o grande problema do videogame, ao meu ver, é essa coisa de você precisar esperar o suporte da produtora pra você ter o verdadeiro desempenho no seu videogame. Claro que um jogo que não tem o Xbox One X Enhanced, ele vai ter algumas melhorias, mas se ele tiver o aprimoramento, esse jogo vai estar muito melhor no seu videogame, fazendo uma diferença muito maior. Então, isso é uma parada bem interessante. Não foi anunciado um suporte ao PlayStation 4 Pro em relação ao Attack on Titan 2, mas se for anunciado, eu também confirmarei pra vocês o quanto antes. Lá na PlayStation Store, a Sony não oferece uma tag como na Live. Então, na Xbox Live, se você entra com a tag ali, você entra num jogo, a primeira coisa que vai aparecer ali vai ser a plataforma do jogo, vai estar a Xbox Live e tudo, e você vai ver lá se ele tem aprimoramento ou não, vai ficar ali em cima. No caso da Sony, isso não acontece, até dificulta na hora da gente saber se o jogo vai ter uma otimização ou não. Pela descrição, que eu li aqui na PlayStation Store americana, nada foi comentado em relação ao PlayStation 4 Pro. E resoluções, tanto pra versão de Xbox One X como as versões normais, também não foram divulgadas, mas a gente espera que a versão base, sendo Xbox One e PS4 base, seja em Full HD, e a versão do Xbox One X, por exemplo, gire em torno ali dos 1.400 e pouco P ao 4K nativo, que é normalmente o que o console tá fazendo. Normalmente ele fica quase ali, é nos 2.000 P, que é praticamente perto do 4K nativo, como o Fighters, que era 1.800 e alguma coisa em sua resolução. Se você pega uma TV 4K, é praticamente difícil de você dizer se é 4K nativo ou não. Digo isso por experiência própria, e até por testar o setup do 4K nativo no meu PC também. Então isso é bem legal, acho que é uma feature, um recurso, claro, muito bem-vindo. No mais, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido as informações. Tentei fazer uma pequena recapitulação aqui, galera, justamente pra não deixar nada não claro, né? O problema de eu fazer alguns vídeos que exigem informações de vídeos anteriores, é que muita gente apenas pega esse vídeo daqui e não vê o vídeo anterior. Então é um cuidado que eu tô tentando tomar. E pra isso, às vezes, eu preciso fazer um resumo, e pra quem talvez, ah, eu vi o vídeo anterior, e eu sei dessa informação. Mas às vezes é necessário recapitular, então é um mal, entre aspas, necessário. Espero que todo mundo tenha entendido, mas se não, qualquer pergunta, qualquer consideração, coloquem na área de comentários. Eu tô tentando sempre responder o pessoal, embora o meu tempo às vezes seja muito limitado. No mais é isso, abração, vou ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho